no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital. No leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos demos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, a realização de audiência pública e a proceder à entrega de diploma de votos de congratulações. Matéria recebida, designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei nº 3.219, 2016, 1.012, de 2023, no segundo turno. Deputado Mauro Tramontes. Projeto de lei nº 235, 798, 803, de 2023. Deputado professor Cleito. 3.730, de 2022. 1.240, de 2023, deputada Luhana. 717, de 2023, deputado Bosco. 1.528, de 2023, deputada Macaé Evaristo, no primeiro turno. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei nº 857, de 2023. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputadas, que aprovam, permaneça como se encontra. Está aprovado o parecer de redação final. Eu já pulei. Já pulei. Já. Cumprida. Tá. Já deixo convocados os membros dessa comissão para a próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária de amanhã às 10 horas, quarto do dia, ser publicada. Nesse momento, passamos à terceira fase da ordem do dia, que incompreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Deixamos de receber os requerimentos para votarmos na reunião extraordinária de amanhã. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de debater a importância do livro Políticas Culturais, Fundamentos, do escritor Bernardo Mata Machado, enquanto instrumento de politização das políticas públicas no âmbito do setor cultural e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o escritor. Convidamos aqui, nobre escritor, homenageado dessa tarde, Bernardo Novaes da Mata Machado, escritor, historiador e cientista político. Queria convidar aqui também para a mesa, com muita honra, nosso ex-vereador e grande liderança política Arnaldo Godói, para sentar-se aqui conosco, compor essa mesa em homenagem ao Bernardo. Vamos te ajudar aí, pode ficar tranquilo. Com certeza, só tem cruzeirense na mesa aqui, Arnaldo. Passo a palavra para a deputada Macaê Varisto, autora do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer as suas considerações iniciais. Com a palavra, deputada Macaê Varisto. Olá, gente, boa tarde. Saudar aqui o nosso homenageado, Bernardo Mata Machado. Saudar nosso companheiro, vereador também, super militante da cultura, com grande contribuição nessa área. com o nosso vereador Arnaldo Godói. Puta! É cruzeirense desvairado. É emoção, gente. Pode falar, Macaê. Está certo. Falar o quê? É, gente, só um minutinho. Nós estamos só secando aqui a mesa, um minuto. O que eu fui fazer em Macaê? É bom, Arnaldo. Você chega trazendo as águas aqui para o nosso... Trazendo as águas, águas de Mamãe Ochum. É, elas são mais... Com ventos e tempestades. Gente, eu vou ler aqui o... Vou ler um pouquinho do currículo do Bernardo da Mata Machado, que formou-se em história, fez mestrada em ciência política. Em 1989, ganhou o prêmio Diogo de Vasconcelos pelo livro História do Sertão Noroeste de Minas Gerais, 1690-1930. É ator, diretor de teatro. Escreveu Do Transitório ao Permanente, Teatro Francisco Nunes, de 1950 a 2000. Pesquisador da Fundação João Pinheiro, por mais de quatro décadas. Foi secretário adjunto de Cultura de Belo Horizonte, quando trabalhou com a acadêmica Antonieta Cunha, então secretária, na gestão do prefeito Patruza Nanias, atual ocupante da cadeira de número 39 da Academia Mineira de Letras. Bernardo também foi secretário adjunto de Cultura no governo de Minas Gerais, além de ocupar por cinco anos a Secretaria Nacional de Articulação Institucional do Ministério da Cultura. Em Política Cultural, Fundamentos, edições SESC, 287 páginas, a sua intenção se explicita logo nas primeiras páginas. Esse livro vem orientar a gestão pública e para servir como livro-texto também para estudantes de graduação e de pós-graduação. Na orelha do seu livro, Isaula Botelho, Doutor em Ação Cultural, diz acreditar, no entanto, que este trabalho se tornará uma referência para um público interessado mais amplo, num país em que a bibliografia em políticas culturais ainda é muito insuficiente, ainda é aquém do necessário. Eu queria ainda dizer que o autor fala sobre direitos humanos, direitos culturais, criatividade, direito autoral, os direitos culturais da Constituição Federal, os campos de produção da cultura, indústria cultural, campo erudito, cultura popular e artes. Enfim, é um livro que vale a pena ser lido, mas eu queria principalmente dizer da importância desse livro no momento político que nós estamos vivendo, o momento em que nós seguimos na luta pela democracia, e nós sabemos que, sempre que a democracia está ameaçada, está tensionada, a cultura, as políticas culturais, os facedores de cultura, eles são, em primeira mão, muito perseguidos. E, apesar de nós termos, no cenário mais amplo da conjuntura nacional, conseguido estancar, eu vou dizer assim, esse jorro fundamentalista que vinha sendo cultuado no nosso país, a gente ainda sabe que a gente precisa e que a gente tem muito a fazer para o fortalecimento da cultura, dos fazedores de cultura, para a reflexão nesse campo tão importante e para a valorização. E eu ainda queria destacar uma questão que não tem tanto a ver com o livro, mas não diretamente, é dizer da minha alegria de poder ter encontrado o Bernardo nesses diferentes caminhos dele e da contribuição do seu pensamento, do seu jeito de pensar a cultura, para a gente também construir uma política de educação integral no Brasil que, com um olhar para além dos muros da escola. Então, é uma contribuição que se deu no âmbito nacional, mas também aqui no município de Belo Horizonte. E, com certeza, Bernardo, esse seu livro, ele também é muito importante para nós, que somos do campo da educação, da docência, estamos pensando a escola pública e o direito à educação no Brasil, uma vez que não é possível pensar a construção do direito à educação desconectado do direito das pessoas, a cultura, as práticas culturais, ao fazer cultural. E, como bem nos ensinou Paulo Freire, nos humanizar, nós nos humanizamos fazendo cultura, no diálogo, na construção cultural. Somos humanos, nos humanizamos porque somos fazedores de cultura. Então, estou muito feliz de a gente poder estar fazendo aqui, celebrando, celebrando o Bernardo da Mata Machado, celebrando a sua produção intelectual, especialmente nesse momento que ele traz uma obra tão importante para a defesa da política cultural e para a defesa da democracia no nosso país. Então, uma alegria, Bernardo, poder estar aqui nesse momento. Obrigado, deputada. Parabenizar a vossa excelência por essa iniciativa. Estava ouvindo aqui, anteriormente, atentamente o currículo do nosso querido autor, que, como eu também, historiador, como o vereador Arnaldo também, historiador. Estão com a mesa aqui de historiadores. E acaba de chegar aqui brindando com a sua presença, o membro efetivo dessa comissão, nosso querido deputado Mauro Tramonte. E vou passar antes do nosso Bernardo, nosso querido autor. Dago ao Arnaldo se quer fazer uso da palavra. Meio minutinho, então. Fique à vontade. Gente, boa tarde. Boa tarde, Macaé. Primeiro, boa tarde a todas as pessoas presentes. Meio dizer que a Macaé falou que é questão de cultura. Eu já cantei muito com a Macaé no bar Opção. Toda sexta-feira, a gente ia lá, ela soltava o verbo, ela cantava. Então, desde muito tempo, ela transita nessa área da cultura, tem a cultura como elemento, não só da política, mais da vida dela. Quero dizer também, deputado, que o Bernardo Mata-Machado foi meu colega desde o Colégio Estadual Central no ensino médio. Fizemos a UFMG juntos, eu fazia a prova em datilografia e ele colava de mim. Era assim, e toda sexta-feira eu ia na casa da mãe dele, da dona Ieda, professor Edgar, comer pizza, toda sexta-feira. Então, o Bernardo também é um cara que, a família também envolvida com essa questão cultural, com a questão da política, da democracia, da socialização. Então, a relação minha com o Bernardo, para lá da política é bem pertinho do coração. E esse livro que ele acaba de, assim como os outros, tem uma importância básica, porque a cultura é um é um instrumento, hoje eu estava até, um instrumento poderoso do pensamento, da crítica, do pensamento crítico, da identificação, da gente se colocar. Eu vim agora, eu estava ali na sala de Minas Gerais, viu o Macaé? Presta atenção, Macaé. Então, presta atenção. Eu estava na sala de Minas Gerais, na Rede Municipal de Educação, mais ou menos 600 crianças de 8, 9, 10, 11 anos, numa cantata final de ano. Sabe o que eles estavam? 600 crianças cantando, eu gosto lindo, e qual o tipo de música? Porque a maioria da clientela da rede pública do município é descendente afro, descendência afro, mas que é só música que dizia respeito ao combate ao racismo, à identidade, o respeito, um negócio maravilhoso, lindo. E o livro do Bernardo, nesse momento de retomada da democracia, em que o antigo ministro da Educação dizia que pessoas com deficiência atrapalham o processo de educação, a Rede Municipal de Belo Horizonte, com todas as dificuldades, está fazendo esse processo, e outras, esse processo de inclusão, de combate ao racismo. A irmã dessa moça aqui, a Mara, trabalha na Secretaria Municipal de Educação, justamente nessa área de combate ao racismo. Então, Macaé, parabéns por você ter pensado em homenagear o Bernardo, e porque esse livro dele sobre políticas culturais é muito importante para a gente superar as dificuldades que o Brasil tem, e sempre teremos, mas com a cultura na frente. E a certeza na mão nós vamos alcançar melhores dias. Obrigada, Arnaldo. Obrigado. Com a palavra, nosso homenageado, Bernardo Novaes da Mata Machado, escritor, historiador e cientista político. Boa tarde. os presentes. Boa tarde especial à querida deputada Macaé Evaristo, autora do requerimento que originou essa homenagem. Cumprimentar o presidente em exercício da comissão aqui neste momento. o vereador, o deputado professor Cleiton. Cumprimentar o deputado Bosco, que é uma pessoa presente na comissão de cultura já há quantos anos, deputado. E já tive até a oportunidade também de receber um voto de congratulação assinado por ele quando deixei a secretaria de junta de cultura no governo Fernando Pimentel e cumprimentar também o vereador Mauro Tramonte e agradecer a presença. Valoriza muito essa... Eu falei vereador de novo. Já fui. Já foi. Já foi. Desculpa, deputado. Eu já fui, já. Eu já fui vereador em posse de causas. Hoje, eu sou deputado. porque eu tenho que cumprimentar também o representante do vereador Pedro Patrus, esse sim, Pedro Patrus, o Marco Antônio Godói, que é irmão do Arnaldo Godói, eu cumprimento o Arnaldo também, que já foi vereador várias vezes. Bom, eu, evidentemente, eu tenho que agradecer muito a deputada Macaia Evaristo por essa lembrança. Nós trabalhamos juntos durante um tempo também, eu como secretária de Junto de Cultura no governo do Estado e ela como secretária de Educação. e nesse livro Macaia, há uma discussão entre a relação entre política cultural e política educacional. E eu, bom, o livro é cheio de temas, ele até, eu estou dizendo que é um livro abusado, porque ele tenta cobrir a política cultural como um todo, todos os aspectos da política cultural. Esse foi o meu objetivo. para contribuir principalmente com a gestão pública, mas também para todos aqueles que se interessam por política cultural, o livro também é acessível. E tive a preocupação também o tempo todo de ser claro, para poder ser entendido por qualquer pessoa que saiba ler, embora sem perder a profundidade. a lista da minha bibliografia no final é enorme, é muita leitura, mas sempre com a preocupação de passar a mensagem. E eu acho que é assim, há basicamente uma mensagem forte no livro, que é o tema dos direitos culturais. Esse é o tema que ancora praticamente todo o livro. E a compreensão de que os direitos culturais são parte, é um componente essencial dos direitos humanos, que se dividem em políticos, civis, econômicos, sociais e culturais. E há documentos internacionais, principalmente da ONU, Unesco, que tratam desses direitos culturais. E eu tive a preocupação de pesquisar dentro da Constituição brasileira o tema dos direitos culturais. e lembrando que o artigo 215 da Constituição, que é o que abre a sessão da cultura, ele começa com as seguintes palavras. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Ou seja, a nossa Constituição dá um papel fundamental ao Estado, ao poder público para garantir os direitos culturais da população. E aí eu elenco esses direitos culturais e vou atrás da Constituição de onde que eles estão inscritos. E não é só no capítulo da cultura. Quando eu fui pesquisar a nossa Constituição, eu verifiquei que o termo cultura aparece em todos os capítulos da Constituição. Ou seja, ele é estruturante da Constituição brasileira, assim como é da Constituição portuguesa e da Constituição espanhola. Coincidentemente, três países que redigiram suas Constituições após períodos autoritários. Então, a importância que se dá à cultura, e isso foi dito aqui na sua relação com a democracia, está sobejamente demonstrada na importância que os constituintes deram ao tema da cultura. E a ponto de abrir a sessão com essas palavras. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Isso não significa, deputado Bosco, que o Estado pode tudo e a ele que deve ser feito tudo. Não. A luta pelos direitos culturais é uma luta da sociedade. O termo pleno é muito importante. O Estado garantirá o pleno exercício dos direitos culturais. É naquilo que a sociedade está lutando e, às vezes, não consegue alcançar, o Estado tem que estar presente para garantir o exercício desses direitos. Um outro tema fundamental do livro é o tema da diversidade cultural. E está também no artigo 215 da Constituição brasileira, justamente no parágrafo primeiro, onde está dito que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e da de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. O que o Constituinte está dizendo aqui? O Constituinte está dizendo aqui que o princípio da diversidade é fundamental. é dirigido a todos os grupos formadores da sociedade brasileira. Esses são os portadores de direitos, digamos assim, e aqueles que devem ter a garantia do Estado para o pleno exercício. Esse aqui que é o princípio da diversidade. é importante dizer que a Constituição fala em grupos formadores da sociedade brasileira, mas ela focaliza as culturas populares indígenas e afro-brasileiras. A preocupação do Constituinte foi que, sim, o Estado tem que garantir para todos os grupos, mas tem aqueles grupos que são historicamente oprimidos ou que têm menos oportunidade de serem atendidos pelas políticas culturais, são esses que têm que ter atenção específica maior. E aí eu acho fundamental isso, está do lado aqui da Macaé, está de frente do companheiro da Capoeira. Isso. E que, sim, eu acho que isso é uma luta e a Constituição está sustentando essa luta. Agora, eu gostaria de comentar rapidamente também, por conta aqui da presença da Macaé, as relações entre cultura e educação, que estão aqui no livro. Porque a gente sempre tem uma dificuldade, quando está na área da cultura, de relacionar com a educação. Porque a educação é grande demais e nós somos pequenininhos, quase a relação de um grande elefante com um ratinho, que vai lá incomodar um pouco a educação. Do ponto de vista institucional, quer dizer, a força que a educação adquiriu no Brasil, e a educação pública principalmente, é enorme. Então, eu tive a preocupação, Macaé, de elencar três áreas em que, obviamente, as relações entre educação e cultura são firmes. Para que todo gestor de política cultural, quando vá conversar com a educação, fique-se nesses temas, que são temas que têm a ver com as duas áreas e são temas fortes. e aí a conversa fica mais fácil. E aí tem três temas que convergem educação e cultura, que são formação artística, educação patrimonial e incentiva a leitura. Quer dizer, a educação tem seu programa de livros, a educação tem suas aulas de artes e a educação tem a educação patrimonial. Então, eu acho que nesses três temas, a gente tem tanta conversa a fazer e esse livro tem uma parte sobre formação artística, tem uma parte sobre incentivo à leitura e tem uma parte sobre educação patrimonial. E aí eu acho que o pessoal da comunicação pegou um livro comigo aqui também. Está aí, está bom. Mas eu acho que esse tema está, esses três temas são fundamentais para que a gente estabeleça uma relação produtiva entre política cultural e política educacional e eu queria aproveitar esse momento, Macaé, para fazer essa referência. Bom, é isso, acho que a mim me cabe mesmo agradecer demais essa homenagem, dizer que ela é muito importante. eu vou deixar aqui um livro para Macaé, mas eu vou deixar um segundo livro, o professor Keito faltou aqui agora nesse momento, mas acho que eu vou deixar com o senhor, Mauro Tramante, um segundo livro, mas é para dar uma tarefa para o senhor, eu vou deixar o livro para a biblioteca da Assembleia de Leis Latina. Claro, com o maior prazer, a gente transmite e eu entrego na sua mão, você tem termo de lei, depois você passa para a biblioteca para mim. Aí dá oportunidade para todo mundo poder ler, não é, Macaé? Isso, isso. Perfeitamente, Bernardo. E eu fui servidor aqui na Assembleia, eu sei da importância dessa biblioteca e eu gosto de bibliotecas. Então, falar nisso, eu estou vendo ali Cristina, assessora dessa comissão e também foi uma servidora da Secretaria Municipal de Cultura, trabalhou comigo, lembro o Sônia Augusto que está aqui, que também trabalhou comigo, sempre me, no meu pé, cobrando as minhas... Eu fiz uma piadinha sobre você e a Bíldico, vocês faziam uma dupla, eu disse que vocês se encontravam no final do expediente e perguntavam uma para a outra onde tem uma reunião comunitária para a gente ir agora. Porque elas não paravam, se chegava às seis horas, elas tinham uma, duas, três reuniões ao longo da noite e justamente com comunidades, essas comunidades que eu me referi aqui, que o Estado tem que ter atenção maior sobre elas. Então, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com a Sônia e de a gente ter conseguido, não é, Sônia? Não só realizar o Festival Internacional de Teatro, o Festival de Arte Negra, as comemorações do tricentenário de Palmares, de Zumbi dos Palmares, mas a gente teve a oportunidade também de ver aprovado no orçamento participativo a criação de vários centros culturais nas periferias de Belo Horizonte. Isso, para mim, é histórico, porque eu acho que é a única cidade do Brasil em que você tem tantos espaços culturais aprovados por meio de orçamento participativo. e eu não sei como é que está a situação deles hoje, mas sei que estão vivos. Estão vivos. Desses 17, pelo menos uns 14 foram via orçamento participativo. e aí me perguntam, mas a população então tem interesse em cultura? Tem. Tem. E reivindicou. Entre várias prioridades que a comunidade tinha que escolher, aliás, entre poucas prioridades que as comunidades tinham que escolher, a cultura entrou 14 vezes, e isso, para nós, é muito importante. Então, com isso, eu termino e de novo agradecendo a Macaé pela homenagem. Obrigado, Macaé. Obrigado, Bernardo Novaes. Realmente, a importância é muito grande debater a importância do livro Políticas Culturais Fundamentos. E pode ter certeza que nós vamos encaminhar à Biblioteca da Assembleia para que todos possam ter a oportunidade de poder pegar o livro, olhar, estudar, verificar. Então, pode fazer uma dedicação exclusivamente para a Biblioteca da Assembleia. Legislativa do Estado de Minas Gerais. Se não, se deixar, alguém leva embora para ler. Esse livro, você sabe como é que é. Emprestou, muitas vezes, é difícil de voltar, viu, Bernardo? Eu sei, mas eu sei que você não precisa entregar imediatamente. Muito bem, com a palavra o deputado Bosco, membro permanente desta comissão. Apesar do deputado Mauro Tramonte, que preside esta sessão especial, deputada Macaé, autora da proposição para esta audiência de entrega de homenagem ao nosso historiador, escritor, cientista político, ex-secretária de junto da Secretaria de Cultura de Estado. Enfim, Bernardo Mata Machado faz parte da nossa cultura, é um patrimônio, se me permite, Bernardo, se me permite falar que o senhor é um patrimônio da cultura desse nosso Estado de Minas Gerais. o senhor é, sem dúvida alguma, um ser iluminado, apaixonado com o que faz e tem a cultura como uma missão de vida e agora de ensinamentos através deste livro que vai aí perpetuar não só na biblioteca da Assembleia Legislativa, mas em toda a geração atual e as próximas gerações. Então, eu não poderia deixar de vir aqui a essa reunião para poder também, junto a Macaé, junto ao Mauro Tramonte, junto ao professor Cleito, que teve que se ausentar, presidente dessa comissão, para participar e render esta justa homenagem a este monstro sagrado, vamos dizer assim, da nossa cultura. Então, Bernardo, recebo aí as nossas mais sinceras homenagens e eu gostaria aqui, a Ana, que sempre nos assessorou aqui nessa comissão, nos relembrou aqui, da mesma forma que o Bernardo, daquela homenagem que aqui fizemos, Macaé, quando lá você estava como secretário de Estado de Educação e Bernardo, Mata Machado, estava como subsecretário. E, naquela ocasião, em 2015, nós apresentamos o requerimento aqui de número 3577, que eu faço questão aqui, já de encerrando aqui a minha participação, de fazer a leitura, Ana, deste requerimento, quando aqui nós apresentamos. nós apresentamos o requerimento com o seguinte teor, é que é que seja formulada manifestação de aplausos ao senhor Bernardo, Mata Machado, pelos trabalhos desenvolvidos no Conselho Estadual de Política Cultural e pelo apoio na preparação do Fórum Técnico Plano Estadual de Cultura, realizado em 2016. Nós, até então, empresário do deputado Mauro Tramonte, em 2015, nós éramos praticamente o único Estado da Federação que não possuiu um plano estadual de cultura para delinear as ações da cultura de Minas Gerais interligado ao sistema cultural nacional. Então, foi uma tarefa, foi um trabalho fenomenal em que eu tive a satisfação de poder ter participado, mas, sobretudo, de ter contado com a contribuição de Bernardo Mata Machado e nos ajudou na condução do Fórum Técnico para a discussão desse plano. E percorremos praticamente todas as regiões de Minas Gerais ouvindo os mais diversos segmentos da cultura de Minas Gerais para que realmente Minas Gerais pudesse ter um plano estadual de cultura à altura da nossa cultura. Então, Bernardo, parabéns por mais essa obra. Eu tenho certeza que essa não é a última, é apenas mais uma de muitas e muitas outras que o senhor haverá de escrever e propagar por Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado a você. Obrigado, deputado Bosco. A presidência indaga aos convidados se desejam fazer uso da palavra para suas considerações finais. Indaga aos deputados se ainda desejam fazer uso da palavra. Pois não? Pode dirigir, Alice. Só falar o seu nome e a entidade, por favor. Boa tarde. Eu me chamo Sônia Maria Augusto e eu fui servidora pública da Secretaria Municipal de Cultura, depois Fundação Municipal de Cultura, portanto, da Prefeitura de Belo Horizonte. Na verdade, eu não sou muito de falar, mas é fundamental essa homenagem que a Macaé faz para o Bernardo e o requerimento também que o deputado fez, é mais do que justa e justíssima necessária. por quê? Não é simples, não é simples, eu acho que no Brasil, alguém voltar a sua vida para o pensamento. E é isso que o Bernardo fez. Eu sei porque eu sou filha de um pensador. Meu pai, Antônio Augusto, terceiro ano só do Hoje Fundamental, era um pensador. São pessoas raras, somente no Brasil, não na humanidade. ter alguém como o Bernardo na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para nós técnicos do serviço público, está aqui a Ana, a Tabilde, Marco Aurélio também, Denise, que passou por lá, outras pessoas, e Macaé também, quando nos conhecemos, era também da Prefeitura, dá uma tranquilidade muito grande, porque política pública e política cultural, a gente não é uma coisa que a gente faz de qualquer jeito, não. Por causa do que o Bernardo colocou aqui, tem uma Constituição brasileira, tem uma Constituição estadual e tem as leis orgânicas. E o nosso esforço foi sempre de que a população pudesse aprender isso. E o livro do Bernardo, ele é impregnado disso, e é um livro, a beleza do livro é porque é para a cidade, é o que ele disse, e a Macaé também disse, é para qualquer um. Então, quando o Bernardo fala dos centros culturais, e esse ano também, Bernardo, 25 anos do Arena da Cultura, que está você aqui, o Arnaldo, e Macaé também passou pela política cultural muito junto da gente, o Arena da Cultura é uma escola livre de artes, implementada e com muita energia, muito pensamento do Bernardo. E quando o Bernardo também fala, aqui nessa casa, e fala isso para a Macaé, e para todo mundo, que é da área da educação, a educação, e eu tenho feito muito essa reflexão, quando o Bernardo cita o elefante como um bicho sagrado para representar essa área da educação e talvez a cultura com esse ratinho pequeno, o Brasil precisa de refletir sobre isso. Nós estamos num momento muito delicado também da educação no Brasil, e não vai haver uma geração forte no Brasil se as duas áreas não trabalharem juntas. Então, eu desejo vida, mas uma vida muito longa para você, Bernardo, porque ele disse aqui, viu, a Bild, que nós pegávamos muito no pé dele, o Bernardo, a Ana Cristina sabe disso, ele também nos pegava no pé como servidores técnicos daquela casa que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós que escolhemos, deputados, vereadores, técnicos dessa casa, servir ao povo brasileiro, a gente não pode folgar. Então, eu considero também um presente de Deus ter colocado Bernardo na Mata Machado, na minha vida, na nossa vida, Arnaldo Godói, Macaé, viu? Era isso. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Pois não. Por favor, o nome completo e a entidade que pertence. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Cláudio Oara de Castro, eu sou integrante do Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais. É muito importante esse momento aqui, porque quem conhece o Bernardo, igual eu, igual a Sônia, e que trabalhamos com ele, a gente sabe a importância desse registro que ele trouxe para a gente, desse livro, para a questão da gestão cultural. Esse livro, ele é muito importante para os gestores, quem faz a gestão cultural. Nós trabalhamos juntos no Ministério da Cultura, onde o Bernardo era da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério, e, junto com os fóruns de secretários, fóruns da sociedade civil, eles trouxeram essa secretaria, onde o Bernardo estava, o Sistema Nacional de Cultura. é uma importante política onde a institucionalização da cultura ia estar sendo garantida para todos os cidadãos do Brasil. Então, esse momento é muito importante, onde a gente, mais uma vez, Macaé, a gente agradece, essa importante homenagem, porque esse livro é muito importante para todos nós, que a gente consiga ter acesso a ele, que todos tenham acesso para essa leitura. Parabéns, Macaé, parabéns, Bernardo, mais uma vez, e que você tenha mais inspirações para fazer mais livros para todos nós aqui da cultura, que somos trabalhadores e gestores da cultura. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. Convido agora o senhor Bernardo Mata Machado para receber nas mãos da deputada Macaé Varisto o diploma de congratulações. Por favor, aqui embaixo, por gentileza. Cuidado com o degrau mais um, o último. com a palavra deputada Macaé Varisto. voto de congratulações. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Cultura, a pedido da deputada Macaé Varisto, congratula-se com Bernardo Mata Machado pelo lançamento do livro Política Cultural Fundamentos, Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2023. Assinam o nosso presidente, o deputado Tadeu Martins Leites e o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário. Obrigado. Que maravilha. Podemos voltar à mesa, por favor, fazer o encerramento. Obrigado. 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 ao Bernardo Novaes da Mata Machado pelo recebimento dessas congratulações e parabenizar também a iniciativa da deputada Macaé por ter feito essa justa homenagem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. 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 E aí 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 A beleza do livro... Amento. Essa homenagem que a Macaé faz para o Bernardo e o requerimento também que o... A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí